Lê 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 Virou brincadeira Lê 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 Quero é mais balançar a roseira Fazendo o meu som de cristal Não quer disconcerca, fatal Precisa bem me conhecer Venho da terra onde mora o senhor do bom fim Lê 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 Do céu, do mar Lê 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 Do amanecer Lê 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 Vai Oxalá Pra viver Meu povo tem vendeiro Pra viver Meu povo tem vendeiro Olha a placa subindo a ladeira A verdade virou brincadeira Onde tem coração de madeira Não pode haver Lô de cristal Melhor dizer o povo que não A vida é feita pra viver Venho da terra onde mora o senhor do bom fim Lê 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 Do céu, do mar Lê 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 Do amanecer Lê 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 Vai Oxalá Vai Oxalá Pra viver Meu povo tem vendeiro Lê 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 Do céu, do mar Lê 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 Do amanecer Lê 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 Do amanecer Vai Oxalá Pra viver Meu povo tem vendeiro 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 E aí